Edson, eu já disse que eu não quero mais saber das histórias da Rosália. Custa você me dizer se você sabe? Custa muito. Custou meu namoro, custou meu emprego, custou muita coisa, Edson. O seu emprego? É, eu não trabalho mais na ateliê. E se você quer saber de alguma coisa, vai perguntar direto pra sua irmã. Não, mas eu só tô querendo saber isso, Yasmin, porque eu comecei a ligar umas coisas e realmente... Eu não quero saber, Edson! Você não fala que eu sou egoísta? Então, eu tenho um monte de coisa da minha vida pra resolver, tá? Coisa séria, inclusive com a minha mãe. Muito obrigado pela ajuda. Não deve aparecer aqui tão cedo. Ela ficou arrasada por causa da Isabela. Foi muito triste ver os pais dela chegando. Não quero nem imaginar. Mas foi muito fofo, viu? Você ter acompanhado a Liz até o hospital. Sabia que vocês iam acabar se pegando. Não, eu só aceitei dirigir, eu só me ofereci pra dirigir porque eu sabia que ela tava nervosa. Ninguém pegou ninguém, não. Ainda. Questão de tempo. Só não vê quem não quer, viu? Hashtag Ed Liz. Torço muito, viu? Agora falando sério. Cintia, você conheceu uma tal de Rosa, amiga da Isabela? Pessoalmente não, mas a Liz detesta essa Rosa. A Liz detesta essa Rosa. Já falou dela várias vezes. E falou o quê? Ela cismou que a Rosa queria roubar o Vitor Hugo da Isabela. Até uma vaga na Saboriluxa, as duas disputaram só porque a Liz queria afastar a outra do irmão. Oi. Desculpa, venha assim na sua casa. Mas é que eu queria saber de você. Saber do seu pai, como é que ele tá. Ele tá bem, obrigada. Benício também me ligou querendo fazer uma visita a ele. Eu falei que tudo bem, mas só pra não comentar nada sobre a Isabela. É melhor esperar a Liz se recuperar. Eita, dona Maggie, aquela mala que a senhora mandou o Amadeus jogar na piscina. Não esquece, esquece. Vai lá, pega logo a bolsa que eu não quero demorar, chega no hospital. Vai, Lidiane. Minha filha, você vai deixar seu amigo esperando aqui na porta? Logo ele, que foi tão gentil conosco. Muito obrigada, viu? Não tem de que. Eu não fiz nada demais. Vambora, Lidiane. Coragem, coragem. Tchau. Tchau, manda um beijo pro papai, tá bom? Tchau, Liz. Tchau. Entra. E o seu irmão? Como é que ele tá? Saiu do enterro direto pro apartamento dele. Falou que queria ficar sozinha um pouco. E ele conseguiu falar com a tal da Rosa pra saber direito o que aconteceu? Não. Eu também nem tenho um telefone dela pra tentar ver alguma coisa. Se bem que a Isabela conversava com ela pela internet. Eu acho que eu posso tentar mandar uma mensagem. Tem alguma foto na página da Rosa? Ah, deve ter. Eu acho que tem sim. Deixa eu procurar aqui pra te mostrar. Deixa eu ver. Vem aqui. Olha isso. Ela só tem a Isabela de amiga. Estranho, né? Sou uma pessoa feliz, amiga, muito sincera e verdadeira. Quanto a isso, eu tenho minhas dúvidas. Rosa, entre em contato. Assim que puder, por favor. Liz. Foi. Olha quantas mensagens a Isabela recebeu. Ela era tão querida por todos. Ela tava tão feliz com a gravidez, com o casamento. Eles eram tão perfeitos juntos. Tinha aquela cumplicidade, sabe? Rara nos casais. Eles se entendiam só com o olhar. E assim, o casamento mais lindo da cidade, Edson. A noiva mais encantadora de todas. Eu tenho fotos aqui. Uma vez ela me mandou e eu guardei. Você quer ver? Quero. Tão linda. Minha sobrinha já adivinha, não tá na barriga dela. Ela não nem sabia. Essa aqui... É a Rosa. Não, não parece que tá com raiva da Isabela pela felicidade dela. Olha isso. É. Parece. É o que eu sempre digo. Não adianta. Eu nunca acreditei nas boas intenções dela. Nunca. Teve um dia difícil? O que você acha? Não sei. Pra Rosa Passarelli, com certeza foi um dia bem complicado. Agora pra Rosália... Acho que foi um dia vitorioso. Não foi? Não vai ficar com raiva da Isabela. 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 Não vai ficar com raiva da Isabela.